Contexto senhoras e senhores, eu já adianto pra vocês que vocês estão prestes a ver uma das coisas mais imbecis e sem noção da vida de vocês. Resumidamente o que acontece é o seguinte galera, há um tempo atrás eu tava tendo muitos problemas pessoais, eu não tava conseguindo dormir, eu tava muito estressado, tinha muita coisa na cabeça, acabei passando numa médica que me indicou alguns remédios para que eu conseguisse dormir melhor. Tal remédio que eu não irei citar o nome aqui, mas eu já adianto pra vocês que só pode ser pego com receita médica, tá? De fato esses remédios me ajudaram muito com a questão do meu sono, eu conseguia dormir melhor, eu ficava literalmente dormindo e roncando que nem uma pedra toda vez que eu tomava um deles. Felizmente essa época passou e hoje em dia eu não preciso tomar mais absolutamente nada pra dormir, tá ligado? Só tava numa época bem complicada mesmo. Só que qual que é o meme dessa história galera? Basicamente a médica me instruiu a fazer o seguinte, tomar um comprimido desse remédio e deitar na cama logo em seguida, porque em aproximadamente meia hora o remédio já ia fazer efeito e eu ia dormir feito um nenê, tá ligado? Só que como vocês já sabem eu sou um dos maiores imbecis dessa plataforma aqui, então em duas ocasiões específicas eu tomei o remédio, só que eu não fui dormir logo em seguida, ao invés disso eu fiquei em calo conversando com meus amigos e o remédio fez efeito. E bem, o que eu não sabia é que o efeito em questão desse remédio era de dopar a pessoa que tomava, ou seja, eu fiquei literalmente dopado e aconteceu muita coisa louca nesse meio tempo. E é isso que vocês estão prestes a ver agora, porque não só os meus amigos queridos do meu coração gravaram a calo em questão, porque eu tava com o vídeo ligado fazendo um monte de bosta, como eu mesmo gravei a primeira situação onde isso aconteceu e eu fui lembrar só no dia seguinte, tá ligado? Pensando nessa situação eu decidi convocar diretamente do porão o nosso querido editor Maximus aí para fazer alguns cortes dos melhores momentos dessas duas causas em questão, que foram causas memoráveis pra dizer o mínimo. Rolou choro, rolou emoção, rolou bizarrice, rolou nonsense, rolou umas paradas que você não faz nem ideia. E é exatamente isso que vocês estão prestes a ver galera, então eu espero muito que vocês se divirtam assistindo essa bagaça. E só reforçando mais uma vez, essa medicação em questão eu peguei somente com receita médica indicada por uma profissional, tá? Não sai tomando medicação ou fazendo merda, tá ligado? Porque senão você pode acabar se lascando. Tome somente medicações que são prescritas por um profissional da área médica, certo? Dito isso, senhoras e senhores, preparem o medidor de vergonha alheia de vocês e bora partir pro vídeo. Ai meu Deus, olha que da área, se liga, eu vou virar de uma vez só, ó. Não! Mano, isso eu já me amei. Ai meu Deus, ai. Ai, 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 ai. Pelo porraguinho. Eu quase derrubei tudo ali em cima. Pera aí. Ai, caramba. Eu não consigo. Não falei mais com ele, tá ligado? Mano, passou um ano e meio, dois anos. Eu acho que veio aquele boneco mesmo. Não tem como. Tem um boneco aqui que eu não lembro do anime. Eu não sei onde vem, eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi. Eu fiquei com uma vontade de jogar uma bomba atômica lá, velho. Peidar na caixa de correr desse maluco, velho. O Gabo sai saindo para ele. Ele bateu o olho em alguma coisa agora. Aí, ele foi pra fora. Vocês me deram um quadro, velho. Quando que nós vamos jogar um boliche? Eu espero que... Já tem a bola aqui. Que tudo der certo. Ah, eu tenho a faca que eu vou vender que eu vou conseguir fazer os bagulhos agora. Tem até no celular. Tem até no celular. Tá ligado? Tem as calma no celular. É sério. Tá doido, né? A câmera tá movendo assim pro lado. Eu tô tentando seguir ela. Mano. Ela tá andando assim. Tem uma rodinha nela assim. Ela tá andando assim do lado, tá ligado? Gabi. 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 Descreva a vida. A vida, cara. A vida é basicamente assim. A vida é uma caixinha de surpresas, só que uma caixinha de... Sabe aqueles chocolates surpresas? Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Plástico é feito de petróleo. Petróleo é feito de fósseis. Dinossauros de plástico são feitos de dinossauro. Não, mas então. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Se plásticos são feitos de... Democracia é uma merda. Petróleo. Tá bom. Antônio, é o seguinte, ó. Tem ermitratratro... Hermit... Hermitratrato de zopidem. Venda sobre prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção de... Da... Da... Eu vou fazer merda. Let's go! Mano, eu tô meio que com super poder. Eu acho que essa pílula soltou alguma coisa dentro de mim. Eu sinto que eu posso dormir assim a noite inteira, velho. Eu não preciso nem abaixar a perna, tá ligado? Esse é o poder que Goku me deu! Ah, eu não aguento mais. Falta que eu amo a Juliana. Por favor, fala que eu amo muito. Você ama a Juliana? Eu amo a Juliana. Mano do céu. Ai, ai. Hoje eu vou dormir aqui mesmo, foda-se. Aproveita, Gabs. Aproveita pra desabafar tudo que você tem no seu coraçãozinho. Eu tô com muita vontade de transar, velho. Fodida da b... Ele ainda tem. Oi. Ô, Gabs, você tá bem, mano? Não sei se é que causa. Ai. Esse teclado é muito gostoso. Mas ele... Eu sei que eu tô muito louco. Porque eu já deveria estar dormindo. Mas eu tô puto e eu vou dormir desde... Já, eu já vou dormir. Já vou. Já vou. Pera que eu já vou. Tá falando com sua mãe? Mano, tô falando com a cama. Eu queria mamar, velho. Ah, não sei o que você queria, mano, Antônio. O Antônio não quer. Eu tô feliz por estar com você. Isso é isso. A gente gosta, mano. A gente também gosta bastante, mano. Fica aqui pra sempre, mano. Relaxa. Pra sempre, eu não ganho. Eu posso morrer. É, assim, eu posso morrer. Você pode morrer, é verdade. É, se continuar apostando, vai mesmo. Ah, vai tomar no bando. Eu tô feliz mesmo. Isso é isso. Eu tô tomando pra fora. A Juliana tá meio da dor ali, mas... Ah, a Juliana tá meio emotiva com você, cara. Aliás... Ah, é tão bom a gente poder rir desse jeito, né, mano? A gente não tá podendo... É, meu chora também que ajuda. Não, é... Sim... Ah, isso agora eu não consegui. Sim, sim. A gente riu pra caralho. Sim. Ih, caralho, vai ficar pelado. Eu pego o Thiago e fui embora. Caralho. Caralho, não me danou, mano. Olha que... Olha o Gabi, sai. Olha no tango. Ele já tomou banho? Já, mano. Ele tomou puta banho de gato. Gato, é, cara. Ai, ai. Mano, por que o Gabi se comporta com um NPC, velho? Não, não, não faça isso agora. Não, 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 Gabi, não faz essa merda. Ah, tá, 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 tá. Ele só faz... É, só quando a gente estiver muito triste, a gente pegar uma pessoa e dar risada. Ai, não. Não, Gabi, pelo amor de Deus. Ah, tá. Já deu pra ver, seu doente. Já deu pra ver. Olha, olha da onde que é. Olha da onde que é. É do Sonic, já deu pra ver. E aí a bola te está acabando mesmo. Mas sempre, desde sempre. Gabi. Ele tinha feito só isso? Eu já estava preparado pra dormir agora. Eita, caralho. Eu queria muito que a mãe dele entrasse aí. esse maravilhoso foi dele o que é? quando ele ficou desse jeito caramba, ele falou que queria tramitar mano, porque que isso... aé chupa seu otário o que cara é cheiro joga pela janela ai mano, joga eu duvido se jogar pela minha trapaceira pela janela não, não, não esperando eu to zoando, eu to zoando, eu to zoando Não, não, não faz, não faz, não faz, eu acho que dá pra pegar do outro lado, não dá. Mano, ele vai descer essa escada pra pegar, ele vai cair, ai, mano, eu falei zoando, não sabia que era. Mano, ele tá dopado. Mano, eu já vou esperar a piada ali, ó, 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 eu fiz uma merda, eu fiz merda, não tem isso, mano. Será que ele quebrou uma lâmpada? Eu quebrei a lâmpada do prédio, mano. Caiu no chão, mano, zona comum, velho, onde todo mundo pisa. Que que isso? Ai, mano, o Gabs tinha que usar isso todo dia, velho. Mas, ó, tá roxo agora, olha a correção de cor. Ô, Gabs, você não tá acontecendo, vai dormir, calma, não fica, não, não faz, não, 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 não faz isso, Gabs, vai dormir, fazer um favor, vai dormir. Nossa, eu fiquei em choque agora, mano. Ô, mano, eu tô bem. Ah, não, mano, chegou, a bosta entrou de volta no meu cu, mano. Aêêêê. Aêêê. Não, Gabs. Não, Gabs na cama. Uuuu, andou, 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 andou. Caralho. Ó, Juliana dormindo, parece que ela não tá... Isso é meu pau, eu juro, eu juro que isso aqui é meu. Melhor raparanda, meu filho. Sa da filha da Forte. Eu tive que levantar pra levar a cara, era muito bem. Eu amo... Sim, eu sei. Eu peguei bem o arroto. Tchau, tchau.